E aí, Guanabó. Estudando muito, mano. Não tá de férias ainda não, velho? E o passe de verão? Verdade, velho. Nem olhei, mano. Acho que eu já tenho cinco caixinhas aqui já, hein? Pera aí. Meu amigo, Bé do Lopes. Da hora, e esse passe de verão? É, mano. Tem umas arminha... Meia... Meia doida aqui, cara. Eu tenho costa. Tudo indica aí. Olha lá, já tem 217. Dá pra me pegar uma... Cinco vitórias. As deles tem, o inferno. Nossa, Bé tem M9. Ah, 250. Dá pra me abrir uma caixinha aqui. 200 dá pra abrir essa. Costa também. Esse rota só vai lá em cima, só, né? Vou morrer. Dá pra mim pegar... Quanto que eu tenho? 217. Nossa, dá pra pegar famas permanente. Olha, Meg 7 Venom permanente. Eita, porra. Arma Faraó. Faraó Cobal Kinect. O que mais? Caralho, olha essa arma, mano. MP7 especial. Faraó. AWM especial. Porra, eu vou abrir essa porra aqui. 200. Tem 217. Ela é a mesma braba. Isso não é assim. Olha lá, João. Peguei uma... Peguei uma WM especial, mano. Puta merda. Permanente, viado. Pua. Togã. Puta, Diogreira. Alô, Diogrão. Alô, Diogreira. Ó. Faraó da... É boa essa... Ah, o dano dela é igual as outras, será, mano? Com skin, não? Meu amigo. Faraó especial. Acho que é a arma, cara. Não, é a arma, mas tipo assim... O que muda ela é só o desenho, né? Com skin. Será, mano? Será que ela é boa? Que linguiça. A WM especial. Mano, do céu.